E aí pessoal, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Fabio Lomelo, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês aqui um arrume-se comigo para o casamento da Isadora Pompeu e do Thiago Maia Eles casam hoje e eu vou se mandar as damas, gente, inclusive, tá ali meu vestido, é lindíssimo, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? E aí eu vou fazer uma maquiagem rapidinho, vou fazer um cabelo aqui rapidinho e mostrar também os bastidores do casamento pra vocês Eu não sei se vocês já sabem, mas a Isadora e o Thiago já casaram, eles se casaram em 2020, bem no finalzinho do ano Eles fizeram uma cerimônia mais familiar em casa com os familiares, só que agora dia 28 de fevereiro eles separaram pra ser a festa deles Então é hoje que nós iremos ver os pombinhos caminhando em direção ao altar e fazendo seus lindos voltos Agora são 10 horas, eu tenho que me arrumar rapidamente e gravar tudo pra vocês, porque daqui a uma hora e meia nós estaremos saindo Porque eu moro em Tabaté, São Paulo e o casamento é no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai de carro até lá Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um like aqui, se inscreva no canal se você é novo por aqui, faça parte de nossa família Gente, todos os casamentos que eu sou convidada, que eu sou madrinha, eu levo vocês, né? Então vocês sintam-se convidados Vamos lá, gente, ó, tô começando passando um prime, esse prime é chique, viu gente? Eu tenho poucas coisas chiques, mas Esse prime da Shiseido, muito bom, e ele dá um glowzinho na pele, sabe? Basicamente a minha make hoje vai ser assim, suave, com um glow Vocês vão ver que a make de hoje vai ser basiquinha E eu tô com umas monstrengas aqui, umas espinhas, mas... Eu vou vim com essa paleta aqui de corretivo da Playboy, porque eu tô usando muito esse verdinho aqui, ó Tô usando esse verdinho pra corrigir as espinhas que estão mais vermelhas Tô meio doente, gente, então relevem minhas fungadas Eu vou aplicando com um pincelzinho língua de gato mesmo Eu aplico esse meu de qualquer jeito, sabe? Porque depois a base vai cobrir Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o corretivo verde serve justamente pra você cobrir manchas vermelhas É pra isso mesmo, é Gente, tô ansiosa, casamento amo, comer horrores Quem lembra no último vídeo de make que eu fiz, que inclusive foi por causa do Isaia Saad Viu que o meu pumpzinho dessa base da Boca Rosa já era E o que tem me feito usar ela é que eu tô abrindo a tampa Tô mesmo Ainda bem que eu não tô com o vestido da festa, viu? Olha que beleza, é assim que eu tenho usado, gente Porque o pump simplesmente não funciona Só que a base é perfeita, então assim Vou dar uma espalhada assim Aí eu vou vim aqui misturando essa base que tem um tom mais escuro Que é da Mari Saad E aí eu vou misturar aqui mesmo no lojo que eu tô com pressa É o certo? Sei, na verdade E agora eu misturo tudo aqui, ó Ai gente, tô ansiosa pra ver a Isa de noiva Porque eu amo vestidos de noiva E aí a minha maior expectativa no casamento é tipo Como será o vestido da noiva? Então vou usar um corretivo que é mais próximo do tom da minha pele Que é esse daqui mesmo Hitman da Maybelline Maybelline, nunca sei Tá vendo que a cor dele é bem próxima da minha pele mesmo Então eu faço aqui só pra dar uma reforçada Pra dar aquelas batidinhas pro corretivo assentar Agora eu vou vim com o pó da Boca Rosa Que tem sido um dos melhores pós Que eu tenho usado Ele é um pó solto Ele é muito maravilhoso Esse aqui é o Mármore 1 Vem naquela seladinha aqui Mais uma seladinha Vou deixar esse pó sentar aqui E vou fazer o olho já Que vocês vão ver que vai ser um olhinho bem Coisa amiga Com essa paleta aqui Da Handaya Que eu comprei nessas lojinhas da China Venho aqui Acho que é um pouco isso E vou aplicando assim Venho com esse corretor da quem disse Berenice Pra sobrancelhas E aí vou dar só uma corrigida aqui Aquela penteada Vou espalhar agora com um pincelzão de pó Vou espalhar todo esse pó E aí o contorno Vou vim com essa paleta de contornos Da Boca Rosa também Que é maravilhosa E eu uso esse tom aqui Vou aqui diminuir a testa Que é um pouco grande Agora aqui no maxilar Pra marcar bastante o maxilar Aproveito e já passo aqui Que é vida E aí O que é que eu vou fazer? Vou vim com esse blushzinho da Essence Mosaico E vou misturar também com esse contorno aqui da Vult Pra fazer um queimadinho de sol Com o pincelzinho aqui sim Vamos lá Bem pouco do contorno da Vult Porque basicamente é esse formato aqui assim Que é onde geralmente você pega sol É isto É um pouco carregado agora Depois quando eu estiver dentro do carro Eu dou só mais uma limpadinha mesmo com a mão Só pra dar uma diminuída E aí eu já vou colocar os cílios Voila Cílios colocados Inclusive passei também Máscara de cílios Colossal da Maybelline Eu venho aplicando assim Sabe? Não passo assim E já passei o iluminador Passei o iluminador aqui no colo Na verdade eu tinha mostrado pra vocês Só que eu não tava gravando né Que benção, câmera amada Agora eu vou fazer Umas ondas No meu cabelo Olha como é que tá meu cabelo Meu cabelo eu lavei ele ontem É a primeira make que eu faço com vocês Estão de cabelo uns castanhos Eu tenho gostado muito Aí Vou colocar um bobezinho aqui na franja Não tem muito segredo né Galera já tô aqui do nada no carro Tive que sair de casa correndo Como sempre Já vou tirando Olha quem já tá reclamando Porque todo marido reclama que a gente atrasa Eu sempre atrasa Mas olha a diferença Da minha produção pra tua Tu fez a barba Foi só o que tu fez A verdade tá muito gato De olho seu inferno meu amor Lá do Maison Lee Inclusive é o pai da Nath Que faz o vestido da Fabilda Os melhores ternos são dele Disparado Quem melhor me arruma Fica lindo mesmo gente Como você vai colocar Eu mostro pra vocês E eu também tô com o vestido Da Nathalie Fernandes O ateliê dela Fica em Americana São Paulo E gente Eu saio de Itabaté E vou até Americana Só pra pegar os vestidos com ela O ateliê dela E olha esse vestido Olha que lindo Gente Deixa eu tirar o bobezinho daqui Eu mandei uma referência de modelo pra ela Um corset Tô parecendo uma fada Daqui a pouco vocês vão ver melhor Só tô faltando fazer um presinho aqui Que vai me ajudar a minha mamã Mas que também tá aqui Olha ela Estou de Natal Estou de Natal também A mãe também está de Nati Fernandes Ela arrasa muito nos vestidos Gente Pelo amor de Deus Olha isso Que é uma mãe gata dessa bonita Samé olha Eu preciso te falar uma coisa amor O Thiago é jogador do Flamengo Então talvez tenha Jogadores Jogadores Pra pular Ai meu Deus do céu Tô nervoso já gente Será que vai ter jogador do Flamengo lá Meu Deus do céu Não mas Provavelmente vai ter Eu prometo me controlar Eu vou ficar assim Você não se comporta Finge costume Eu vou fingir costume E aí cara Se eu conhecer algo Eu vou dizer assim E aí cara Tudo bem Como é que você tá Prazer Samuel Prazer Samuel A gente que não sabe Na pessoa Eu não conheço não É um pecado fingir Que eu não conheço Por exemplo O Diego Cara De nome do Deus do céu Eu vou me concentrar aqui Que eu Ai gente Então é isso Gente Vamos chegar lá E vou mostrar tudo pra vocês Acabei de perguntar no Instagram O que vocês queriam ver Vocês falaram basicamente tudo Então vou filmar a entrada Da Nube pra vocês Vou mostrar a decoração Come e bebe os docinhos Coisas que a gente tem muito interesse Que a gente gosta Então vou mostrar pra vocês Porque é o que vocês mais pediam pra ver A favela não me apoia nos roupos de docinho Na verdade Eu incentivo mesmo Eu falo assim Amor Leva essa bolsa lá Bota com a bolsa cheia Tem bolsa aí mãe Tá aí cheia Eu lembrei a fala Que assim Quem nunca Alô botou assim No casamento É verdade Se você nunca pegou O doce no casamento Você tá em um casamento certo Viu Gente Chegamos aqui Agora a gente vai fazer o teste Do Covid Já estamos fazendo o teste aqui na entrada Só pode entrar Se der negativo Qual o nome da senhora? Fabiola Fabiola É um ensaio É a primeira vez que eu faço isso Nossas três testes deram negativo Glória a Deus Glória a Deus Já cheguei aqui Quem que eu encontro? Gente Olha o look dela Vamos mostrar o look dela pra vocês Olha esse look dela Gente Ela é muito americana Gente Muito gringa Gringa De salto eu não ia conseguir Amiga Era muito Pra minha pessoa É você amiga Tá você A bolsa vai caber docinho aí dentro? Vai pra gente roubar juntas? É claro Já tô aqui ó Preparada Eu sou ladrão Rapaz Olha aí gente Olha o irmão da noiva Que style Que ele tá Gente Aí Arthur Tudo bem? Que style Ó gente Arrasou Ficou top Que é o lindíssimo Que casal top Gente Empolgados? Muito empolgada Sonhou muito com esse dia Nossa Gente Olha o que eu encontrei Aqui me dá um autógrafo A Rebeca Carvalho Segura Autógrafo Olha que gata que ela tá Miga Eu me inspirei em você Levei uma foto sua Ah Jura Aquela assim Tô nada Banda de sua Basiquinha Gente De quem é esse estilo aqui É do noivo Campeão Campeão Brasileiro Olha como ele tá estiloso Tá ansioso pra ver ela Amigo? Com certeza Você vai desvalar lá na frente? Eu tava lá do lado Deixado eu chegar lá em pé Eu só dei um grito Não demora não Pelo amor de Deus Senão eu pulo uma água Desagatou Tá fingindo Tá fingindo Mas tá fingindo naturalidade Vai esmaiar o Samuel Ele tá cagando Mas o Flamengo Por baixo Tá Não Porque eu não deixei Mas ele quase veio Gente Aqui já tá a fila Dos padrinhos As meninas estão de rosa Padrinhos Olha o Anthony E Isa Quando você estiver vendo Esse vlog Olha o seu sobrinho Chegando Com a sua irmã Olha isso Quem aguenta O tamanho dos voos de Jack Primeiramente você tá maravilhosa Meu amor Chegou o grande dia O dia mais esperando do ano Para nós dois Como eu poderia descrever você É como Jesus falar para o seu povo Com todo amor Carinho Afeto E compaixão Eu já lhe disse Eu já lhe disse Vou cansar de repetir para você Você sabe o que desperta em mim Os meus maiores sonhos E o que eu tenho mais precioso E o que eu tenho mais precioso Um amor sincero Obrigado por me aturar Que sei que não sou fácil Nem um pouco Mas sou legal Amo você Amo para sempre E por toda a eternidade Eu nunca fui o tipo de pessoa Acostumada a se apaixonar Eu nunca imaginei que mudaria minhas palavras Só pra te alegrar Eu nunca acreditei que bastasse amar Para virar o jogo E começar a acreditar E na loucura de viver Depois de tanto tempo te esperar Eu preciso te falar Tiago Você recebe Isadora Como sua legítima esposa E promete amá-la Honrá-la Respeitá-la E ser fiel a ela Enquanto os dois viverem Com certeza E aí sim Isadora Você promete diante de Deus E dessas testemunhas Receber ao Tiago Como teu legítimo esposo Promete amá-lo Honrá-lo Respeitá-lo Enquanto os dois viverem Aceito Posso ser só um ensaio de foto ali Mas não tá rolando cada beijo É que antes de casar é o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Aí depois de casa, deixa queimar, deixa queimar. Gente, olha que lindo esse... É tipo essa vida da companheira da Fabiola, que ela para em casa. Eu tô filmando pros seguidores. Tá vendo, galera, o que eu passo pra vocês? Esse aqui é o espaço de foto, a galera vem, faz uma pose bem linda. Eu vou te mostrar pra fazer uma foto aqui. Aqui é a parte da recepção, que a gente vai comer muito. É o Mengo, é o Mengo, é o Mengo. É o Mengo, é o Mengo, é o Mengo. Não adianta você cair. Eu vou te mostrar pra você. É o Mengo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O Eis no Senhor. A água que eu faço jogar, seu vai viver A água que eu faço jogar, seu vai viver